Aniversário de Lodinha, a professora Letícia, minha declaração de amor é pra você, que me assinou muita coisa, destes dois anos que a gente tem que convivência. Eu trouxe tudo aqui, que a gente tem que convivência. Tchau, 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 tchau. Ela é a minha mãezinha, é o aniversário de Lodinha, velha essa. Pessoal, eu sou meus filhos, 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 meus filhos. São meus amigos durante a vida toda, porque a gente nos faz amigos, tá? E assim, é uma escola, porque eu aprendo muito, muito, muito pra vocês. Eu já cresci na escola examina, faz 35 anos que eu tô nessa escola, me casei nessa escola, meus filhos estudaram nessa escola. E o meu chão, aqui é a minha primeira casa, eu falo, porque é a primeira escola. E o meu chão é o meu chão. E o meu chão, aqui é esse. Ah, tá lavando corações, hein? Ah, tá trabalhando vocês, coigado, hein? Não, mas que tá ligando o meu chão, hein? Que confundiu vocês. Não, eu quero. É, é tique, é tique, é tique, é tique, é hora, é hora, é hora, é hora. A, sim, o, petista, petista, petista.